Venha curtir o Carnajaó 2012 em Tumiritinga. Sexta, Wander Rodrigues e Johnny e Banda. Sábado, Robson e Bruno e Mega Show com Deja Vu e DJ Juninho Portugal. Domingo, Encontro de Som Automotivo e Show à Noite com Matt Boy. Segunda, Banda Toda Nua, Revelação da Bahia. Terça, Beijo Proibido. Carnajaó 2012, o melhor carnaval do leste de Minas. Realização, Prefeitura de Tumiritinga. Apoio, Câmara Municipal. Apoio, Câmara Municipal.